Olá pessoal, eu sou a professora Márcia Salgueiro do Centro Universitário Adventista de São Paulo e vamos começar hoje mais um programa do Saiu em Revista. O Saiu em Revista, ele é um programa do mestrado profissional em promoção da saúde do Unaspe. Esse programa tem por objetivo divulgar informação científica de qualidade produzida no nosso curso de mestrado. Então, os nossos alunos, eles fazem mestrado, eles produzem conhecimento científico, esse conhecimento ele é publicado na forma de artigo em revistas científicas. Então, a gente vem para essa conversa, para esse bate-papo, para que a gente possa divulgar o trabalho dos nossos alunos. Então, hoje é um prazer, eu estou aqui com a nossa aluna, aliás, nossa egressa que nós falamos, né, porque ela já fez o mestrado conosco, é a Paula Paulina, ela é enfermeira e mestre, portanto, em promoção da saúde pelo Unaspe. Seja bem-vinda, Paula, eu queria que você falasse um pouquinho, né, aonde você mora, aonde você trabalha, para a gente poder conversar um pouco sobre o artigo que você publicou. Tudo bem, olá, muito boa noite, é um prazer estar aqui conversando com você, Márcia, para contar um pouquinho da minha experiência na vivência do mestrado e os frutos depois dele. Perfeito. Eu moro em Cachoeira, uma cidadezinha no interior, no Recôncavo da Bahia, onde tem uma escola similar ao Unaspe, né, da Rede Adventista, que se chama FADBA, Faculdade Adventista da Bahia. E aí eu leciono lá no curso de enfermagem e também trabalho como enfermeira em uma unidade básica de saúde da família, aqui mesmo na comunidade onde eu moro. Perfeito, Paula, muito bom, muito bom. Prazer, então, né, eu aqui em São Paulo conversando com a Paula, que está lá na Bahia, né, um estado maravilhoso que mora aí no coração de todo mundo. Muito bem, Paula, quando que você, em que ano você terminou o mestrado? Então, eu concluí, eu fiz a apresentação da minha dissertação em fevereiro de 2018. Muito bem, muito bem. Então, eu queria, nesse momento que a gente tem, falar um pouquinho a respeito de um dos artigos, né, que você publicou e contar um pouco, eu queria que você falasse, né, pra gente qual foi o título desse artigo e o objetivo desse trabalho. Então, um dos artigos oriundos da minha dissertação teve como título A percepção de portadores de diabetes sobre a educação em saúde e a adoção de hábitos saudáveis, tá? Eu fiz, no caso, eu estive como autora principal, né, sobre a orientação da professora Maria Dirce Dias Meira. E o trabalho, ele teve como objetivo conhecer a percepção de portadores de diabetes méritos tipo 2 sobre a influência da educação em saúde para a adoção de hábitos saudáveis e o controle da doença. Então, foi um trabalho qualitativo, né, fundamentado na teoria da representação social, onde a gente utilizou como instrumento, né, o discurso do sujeito coletivo. E aí a gente colheu, eu colhi, né, o depoimento de 23 entrevistados, né, e aí a gente analisou mediante essa ferramenta, né, do discurso do sujeito coletivo, extraindo as ideias principais, né, da construção que foi possível extrair dos depoimentos desses participantes. Perfeito. E aonde que você coletou seus dados, Paula? Então, na época, nós fizemos um trabalho guarda-chuva, uma pesquisa guarda-chuva, né? Então, quando, na turma, na minha turma de mestrado, nós fomos em quatro colegas. E aí, cada uma ficou com um braço, né, desse estudo guarda-chuva. E aí a gente fez uma intervenção com diabéticos cadastrados na unidade básica aqui da comunidade. Então, eu peguei a parte inicial antes da intervenção, que foi realizada por outras colegas, e eu aproveitei esse momento, né, pra colher os depoimentos desses participantes após a aceite, né, em participar da pesquisa. E aí eu aproveitei esse momento pra fazer a entrevista com ele, uma entrevista semi-estruturada com perguntas parteadoras. Então, foi nesse momento que eu consegui alcançar esse público, esses indivíduos pra estarem participando. Ótimo! O estudo qualitativo, né, Paula? Ele é um estudo muito rico, né? Quando a gente fala, né, você teve quantos participantes? 23, é isso? 23. 23. 23 entrevistados. Quem, né, tem experiência com estudo quantitativo, né, aí fala assim, puxa, só 23? Mas pro estudo qualitativo é um N, né, é uma amostra bem representativa, né? Porque você vai pegar, né, a fala dessas pessoas pra que elas possam representar aquele grupo todo, né, de estudo. É muito interessante, né? E assim, não sei, mas a impressão que eu tenho é que o estudo qualitativo, ele tem assim um pouquinho de alma, sabe? Total. E traz, né, a percepção dos participantes, as opiniões, as impressões, a vivência, né, muitas vezes daquelas pessoas em relação àquele tema, o que o estudo quantitativo não permite, né? São basicamente, assim, números, dados, informações mais impessoais, frias. Sim, sim, é diferente, né? Eu gosto muito da abordagem. É muito, muito bacana. E quais foram os resultados, né, que você obteve? Então, a gente, mediante as perguntas norteadoras, né, especificamente falando dessa parte do trabalho, a primeira pergunta, né, foi sobre se, para aquele diabético, algum profissional de saúde já tinha conversado com ele sobre a influência dos hábitos saudáveis no controle da doença, né? E como tinha sido para ele essa orientação, essa experiência. E aí a gente teve, a gente conseguiu extrair, né, dos depoimentos e montando esse discurso coletivo, algumas ideias centrais. Então, assim, 48% dessa representatividade disseram que os profissionais nunca tinham falado sobre o estilo de vida, né, em relação ao controle do diabetes. E a gente sabe o quanto é importante, o quanto está associado ao tratamento medicamentoso, o tratamento não medicamentoso, que diz exatamente respeito ao estilo de vida, né? Uma outra parte dos participantes, dos entrevistados, eles mencionaram que vários profissionais já tinham falado, né? Só que foi uma amostra um pouco menor. Então, o que mais chamou a atenção é que a maioria falou que ainda não tinham sido alertados, orientados, instruídos nesse sentido, né? Teve uma parte menor dos entrevistados que disseram que os pacientes acabavam não dando importância ao que era orientado para eles, as informações sobre a influência do estilo de vida, né? O que chamou também a atenção, porque muitas vezes o profissional acaba fazendo essa abordagem, mas os pacientes muitas vezes não aceitam, né? Ou não dão a devida importância, enfim, não conseguem aderir. E teve também uma parte menor ainda de indivíduos que mencionaram em relação que os médicos, né? Só receitavam medicamentos e não abordavam muito essa questão da influência do estilo de vida. Em uma outra parte da pesquisa também, a gente perguntou sobre a opinião, né? Como que os profissionais de saúde poderiam ajudar para que essas pessoas, no caso os diabéticos, compreendessem os benefícios de um estilo de vida mais saudável, né? Sim. E aí, uma das ideias centrais que surgiram foi que as pessoas referiram dificuldade para entender a linguagem médica. Então, muitas vezes, o profissional até fala, orienta, mas de uma forma que as pessoas mais leigas, né? O público em geral, não conseguem entender adequadamente. Interessante, né, Paula? A gente pensa que, principalmente o diabético, né? Já tem claro a importância do estilo de vida, né? Porque, como você bem falou, né? Você tem o tratamento medicamentoso e o tratamento não medicamentoso, né? Que é o estilo de vida saudável, né? E muitas vezes, nós profissionais da saúde achamos que isso está claro, né? Para os pacientes. E aí, quando você faz uma pesquisa desse tipo e traz esses resultados, né? Eu acho que é uma reflexão muito importante, né? Para todos nós. Porque, às vezes, a gente está falando coisas e que não estão tendo, né? Aquele eco, aquele resultado que a gente espera, né? E, assim, isso me permitiu depois, né? Na minha prática diária, às vezes, lembrar aqui ou ali, né? Sobre essas respostas, né? Que foram dadas. Então, assim, eu procuro, na minha vivência prática hoje, falar da forma mais simples, tentar passar as instruções da melhor forma e me certifico de que eles estão entendendo o que eu estou orientando, né? as informações que eu estou compartilhando com eles. Porque não adianta fazer a gente emitir, né? Uma opinião se a gente não é entendido. Muito interessante, né, Paula? Eu acho que é a próxima parte, né? Da nossa entrevista que eu queria chamar a atenção, né? Nós estamos aqui, para quem pegou agora a nossa live, nós estamos no programa Saiu em Revista, que é um programa do Mestrado Profissional em Promoção da Saúde do Unaspe, que a gente traz aqui para a discussão os resultados de pesquisas realizadas no mestrado, que foram divulgadas em artigos científicos, né? Então, são pesquisas de qualidade, pesquisas que retratam realmente aquilo que a gente gostaria, né, de trazer enquanto ciência. Aproveitando esse resultado, né, que é maravilhoso, Paula, eu queria justamente perguntar, né, o que o mestrado profissional em promoção da saúde do Unaspe, ele trouxe, né, de mudança na sua vida pessoal e na sua vida profissional? Então, na minha vida pessoal, me permitiu, assim, uma experiência muito, muito boa, muito enriquecedora, muito divertida, né, porque como a gente foi em grupo aqui de Cachoeira da Bahia para São Paulo, então, assim, eram as viagens, a gente todo mês tinha que viajar, né, de avião, chegar até o Unaspe, enfim, então, assim, foi um período bem gostoso de vivência junto com as minhas colegas, né, e me permitiu também, como eu sou daqui da Bahia, conhecer alguns locais, alguns lugares aí em São Paulo, estar próxima da minha irmã, um pouquinho mais que mora aí, e, assim, em relação à minha vida profissional, abriu demais, assim, a visão, a percepção, né, porque também, se tratando de um mestrado profissional, então, ele é um pouco mais direcionado para a prática do profissional, não somente em questão de pesquisa, mas pesquisa associada à vida cotidiana do profissional, à prática. A prática, né? A prática. Então, permitiu, me permitiu, ter uma visão mais ampliada, uma percepção mais aguçada, muita coisa que eu vi, que eu assisti no mestrado, muitos trechos das aulas mesmo, vira e mexe, me vem, assim, a cabeça, sabe? E aí eu consigo, né, fazer uma associação com o que eu estou vivendo ali na prática, sem contar que a experiência de ter uma abordagem de outros profissionais, de outras áreas, né, de conviver com colegas também de outras áreas, ouvir também suas experiências, suas participações durante as aulas, né? Então, assim, é um ambiente muito enriquecedor, que faz a gente ter um horizonte maior, né, da nossa área, da saúde como um todo, né, não especificamente só da enfermagem. E eu creio que, assim, o principal, um dos aspectos principais é em relação exatamente a esse start que a gente acaba tendo em relação à importância da promoção da saúde, né? Porque, assim, a gente profissional de saúde acaba que está inserido nessa questão, principalmente quem trabalha no SUS, né, que um dos objetivos do SUS é a questão da promoção e prevenção, mas o mestrado aumenta a nossa percepção, faz as aulas, eu lembro muito das aulas do professor Leslie, né, quando ele fazia a relação, trazia para a gente pesquisas as mais diversas, internacionais, relacionadas aos oito remédios naturais, né, que a gente estuda lá, que são recomendados, né, pela Igreja Adventista, enfim, a Filosofia de Vida Adventista. Então, assim, coisas que a gente, às vezes, até tinha algum contato, até tinha uma ideia, mas não fazia essa relação. E aí, depois das aulas, depois do mestrado, a gente consegue, nossa, como é importante esse aspecto, a gente consegue associar melhor, a gente consegue ter um pouco mais de propriedade também, né, para estar falando sobre, para estar orientando, para estar incluindo esse conhecimento na nossa vida prática, enquanto profissional. Perfeito, Paula. E é interessante, né, que depois que a gente faz, né, o aluno curso, o mestrado, você começa, né, a enxergar, como você falou, né, às vezes, aquilo era tão, a sua rotina, né, mas na hora que você faz um estudo, você vê, puxa, então, talvez, esse tipo de abordagem, que eu acho que está tendo sucesso, não está tendo, né, aí você passa a ter uma abordagem, né, não só de orientação, mas perguntar para aquele paciente o que que ele entendeu, né, de tudo aquilo que vocês conversaram, né, porque exatamente isso, às vezes, o que a gente transmite não é aquilo que a pessoa entende necessariamente, né, e se eu quero promover saúde, eu tenho que trabalhar em conjunto, né, com o meu paciente, né, senão eu não vou conseguir atingir, né. Fazê-lo à toa, né, desse processo, né, ativo nessa promoção desse autocuidado, desse estilo de vida saudável, né, porque às vezes, antes, né, é como se o profissional fosse o detentor do conhecimento que estaria passando para esses pacientes que só receberiam esse conhecimento, mas aí a gente precisa se certificar de que o que a gente está passando está sendo entendido, a gente precisa se certificar sobre a condição de vida, o contexto de vida daquela pessoa, porque muitas vezes as orientações que a gente dá não são adequadas, não são adequadas, né, não se aplicam, né, não se aplicam, não são possíveis de ser instituídas, não são possíveis daquela pessoa, né, então, assim, o mestrado ajudou demais nesse sentido de crescimento, de amadurecimento, e sem contar que, como eu sou professora aqui, né, na FADBA, também me permitiu alcançar funções que eu ainda não tinha alcançado enquanto eu era só especialista, né, na época que eu entrei no mestrado, eu era supervisora de estágio em atenção básica, e aí depois que eu concluí, surgiu a oportunidade de ser professora em sala de aula, de teoria, né, posteriormente, assim, um bichinho da pesquisa, né, aquele prazer de conseguir concluir uma pesquisa, de publicar, esse artigo em especial foi, foi, assim, marcante para mim, né, porque o processo inteiro não é simples, e é muito gratificante quando a gente consegue, né, e aí depois disso eu comecei a me envolver um pouco mais com pesquisa aqui na faculdade, passei a orientar trabalhos de conclusão de curso, passei a fazer parte de bancas, e consegui também publicar outros trabalhos depois, juntamente com alunos aqui da faculdade, então, assim, só acrescentou, né? Bacana, Paula, é muito gratificante, né, até para nós, professores, né, que orientamos, quando a gente percebe, né, porque é como se plantássemos uma sementinha, né, ainda mais vocês, né, nossos alunos do mestrado, que acabam vindo, né, de vários locais do Brasil, é, assim, um prazer a gente perceber, né, que vocês vão frutificando, né, essas informações, e vão continuando, né, que é o que você falou, né, hoje você dá aula na disciplina teórica, você orienta trabalho de conclusão de curso, você publica com seus alunos aí, olha que coisa importante, né, a gente multiplicando esse conhecimento científico, né, muito bom, muito bom, Paula, que bom, maravilha, é um prazer realmente, né, falar, conversar com os nossos egressos, enfim, nós vamos encerrando, mais um Saiu em Revista, que é um programa do Mestrado Profissional em Promoção da Saúde, do NASP, e um prazer falar com a Paula, que deixou, né, essa mensagem maravilhosa. Paula, você quer deixar uma palavra aí para o nosso encerramento? Fique à vontade. Sim, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, de conversar, de contar um pouquinho como foi a minha experiência com o mestrado, e dizer que eu espero, na minha época lá de aula, né, se falava, se ventilava, assim, o doutorado, eu espero o doutorado do NASP. Se Deus quiser, ele está chegando, viu? Teremos aí, em breve, boas notícias, viu, Paula? Para que vocês possam continuar, e quem sabe, esse grupo, né, tão unido, né, volte aí para a Custada. Que a gente consiga subir mais um degrau. Isso mesmo. E dizer para aqueles que ouvirem, né, esse bate-papo, que ainda não são, que não foram alunos do mestrado, vocês estão perdendo tempo, tá? Sugiro fortemente que pensem, que se organizem e entrar no mestrado, porque, assim, o formato, uma das coisas também que me fez tentar, né, fazer o processo seletivo e conseguir entrar, foi o formato de aulas do curso, né, que permite para quem trabalha, para quem tem uma vida corrida, que não tem muito tempo disponível, né, para estar fazendo o mestrado no formato tradicional. Então, o formato do NASP favorece bastante, né, a gente conseguir ir frequentar as aulas e passar por todo o processo. Então, quem está pensando em fazer, para de pensar e começa a agir. Estamos agora, novembro, nesse período. Novembro, quase novembro. As inscrições estão abertas. É o momento, né, Paula? É o momento. Muito obrigada. Professora, agradecer demais, viu? Obrigada por a oportunidade. Muito obrigada, Paula. Teremos aí outras oportunidades. Obrigada. Tchau, tchau. De nada. Tchau. Tchau.